Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Oito anos depois, vamos ver como está atualmente a ida da telenovela Tereza. Confira a seguir. Eugênia Silva No vídeo de hoje, vamos ver como está a implicante da ida da telenovela Tereza atualmente. Ela é até bonita, mas de baixa estatura, o que a deixa um pouco traumatizada. Veste-se com roupas de grife, é vaidosa e invejosa. É uma garota rica, mimada e superficial, que sempre teve tudo facilmente. Mora com os pais, acreditando que vivem o casamento ideal. Deseja ser a namorada de Paulo, porque ele é o melhor partido do colégio. Tem inveja de Tereza, porque é mais bonita e mais inteligente do que ela. A ida é interpretada pela atriz Margarita Maganha. A atriz já esteve em algumas novelas do SPT, dentre elas O Que a Vida Me Roubou e Maria do Bairro, onde fez uma participação. Esse ano, a atriz fez uma participação na novela Por Amar Cilei, onde interpretou Lourença. Veja como ela está atualmente. Música 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 E aí pessoal, ela mudou muito? Me conta aí abaixo nos comentários, tá certo? Se inscreva no nosso canal para mais novidades, conheça os nossos outros canais do nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo. Música Música